Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o teste prático, né, com o produto, ver se tem algum resultado de fato. Como vocês podem ver aqui no banco, não sei se na câmera vai conseguir pegar legal, tá bem sujo aqui, né, a lateral do encosto, o meio tá mais limpo, mas aqui tá bem sujinho mesmo. A gente vai fazer um teste aqui, aplicando nessa região aqui, ver se dá algum resultado. Eu já apliquei aqui na parte do encosto, eu não sei se vocês conseguem perceber diferença em relação aqui, é lógico, aqui tá úmido, né, então parece que tá limpo, eu vou esperar secar pra ver se realmente deu algum resultado. Em todo caso, eu vou ter que fazer esse vídeo em mais uma outra parte, eu vou quebrar esse aqui porque eu vou fazer primeiro a parte prática de aplicar, depois eu vou esperar secar e ver se realmente deu algum resultado, se limpou essa sujeira de fato, se precisa fazer mais alguma mão. Caso diminuir um pouquinho, a gente já comprova, tá bom? Vou fazer uma aplicação, ó, o pano tá branquinho, branquinho entre aspas, né, mas vamos lá. Vou deixar bem úmido mesmo. Vou esfregar aqui o pano. Tentem fazer, ó, já deu uma diferença, não sei se no vídeo dá pra ver, mas o pano, pelo menos, ficou sujo, né. Tentem fazer sempre uma parte só pra vocês saberem em que parte que você tem que aplicar na próxima vez, porque que nem aqui, eu tô aplicando só nessa parte. Se eu já buifar tudo, ele vai ficar úmido, eu não vou saber se de fato eu já apliquei aqui, então, eu vou aplicar em partes, né, partes que você aplicou, até você achar que tá certinho, aí você passa pro próximo. Aqui, ó, já tô esfregando. Tá sujo. Agora eu vou pra essa segunda parte aqui do, da postura. A ideia é eu vou deixar bem, bem úmido mesmo, pra conseguirem ao máximo possível, eu quero fazer o serviço uma vez só, tô afim de fazer duas, três vezes, não, né. Depois que, que fizerem, dá um, deixa o carro, o vidro aberto, pegar um, um ar, né, pra secar mais rápido. É mais fácil, mais rápido pra secar, né. Olha a diferença, vamos mostrar aqui, ó, o pano, essa é a parte que eu tô esfregando, ó, pelo menos no pano tá aparecendo surdo, tá saindo alguma coisa, né. Não sei se vai sair eficiente como um todo, mas ó, eu achei que o vinagre ia ficar com um cheiro ruim dentro do ovo. Esse aqui do carro, né, mas o, não posso dizer, o, o, a bacinha de concentrado tá, tá ajudando aqui no chão, viu, porque, se não, eu nem ia aguentar aquilo dentro do carro com o cheiro de vinagre. Mas, legal. Então, galera, eu vou passar aqui no banco todo, né, eu vou passar isso nos outros, nos outros bancos também, na parte de trás, tá um pouco sujo. E o motorista também. Aqui eu já passei só pra gente ver, basicamente é isso, né, não preciso nem esfregar muito, só mesmo passar o pano. Já passo o pano assim que você borrifar. E depois que tiver sequinho eu vou fazer novamente, dar uma pausa aqui, quando secar vai demorar um pouco, né. E aí eu mostro pra vocês como que for o resultado final, tá bom? E aí eu mostro pra vocês. Não sei o que você precisa. E aí eu vou começar. E aí eu mostro pra vocês. E aí eu mostro pra vocês.